Fala players! Trazendo hoje Dragon Warriors, um jogo de luta estilo anime né, então já deixa um like, se inscreve para nós conhecermos novos games todos os dias. E vamos jogar. Entrei aqui no modo desafio. Vamos lá. Nós somos aquele cara ali que parece o Goku nível 4 e o cara já vai dar Hadouk aqui. Beleza. Tentar desviar disso aí. O cara tá soltando um monte de poder em mim. Tô tentando tirar uma dúvida que eu tô aqui. É 300% é o máximo ali. Apesar de ser um jogo do jeito que é, eu até acho que é bem feito. Caramba velho. Calma maluco. Hadouken. Ah tomei. Vamos finalizar ele com poder né. Não chegou até o cara o meu poder? Caiu. O cara parece o Vegeta. Yowen. Quem que é esse cara hein mano? Nunca vi esse cara. Agora eu sou o Vegeta. Na real eu não tenho o Vegeta não mano esse jogo aqui. Mas é... parece né. E lá vem bomba Transformei também Afoba não Maldito velho! Toma! Toma! Que jogo é viciante! Tô nem zoando! Queima a roupa! Ele cancelou meu poder! O cara solta Jink Dama! Quem que é esse cara? Tô sem energia! Capotei cara! Esse aqui me bateu mais né? Vamos lá! A próxima luta parece o... Sei lá mano! Devo falar Gohan mas nem é! Calma bro! Calma mano! Poder! Cancelou! Ele tá forte velho! Tô realmente perdendo! Transformei! Agora vem! Tem que soltar mais de loja que ele poderia... Porque uma roupa não vira não! Sério que eu tomei? Parei o poder dele ali! Pô! Como faz isso mano! Nem sabia que dava pra fazer isso cara! Vou perder esse cara! Vou perder esse cara aqui mano! Eu vou perder esse cara que eu nem sei quem é! Vou tentar apelar aqui! Se não dá pra ganhar na raça a gente apela! Nossa! O cara me deitou! Lulus! Será que não tem como fortalecer meu cara aqui não mano? Isso aqui é um treinamento! Que droga hein! Ali ó! Raise Power! Ah! Os caras quer que eu assistam um vídeo pra aumentar meu poder mano! Tá! Vamos lá! Vamos tentar! Do jeito que tá aqui! Enquanto tá me no bem! Beleza! Acertei! Dá outra! Tem que dar umas pancadas nele agora! Parece que é até outro inimigo! Tem que dar uma coisa tão fácil cara! Foi eu que mosquei naquela mesmo! Tem que dar um combo nele aqui hein! Ó! Vem ele com essa apelação! Tome! Respeito Vegeta! Da Deep Web! Ok! Vamos lá! Agora nós somos um... Cara de cabelo azul! Vegeta contra eu! Deve ser um... Parece um pouco Tranks! Mas o Tranks não tem rabo! Da hora aquele poder né! Vou encher energia aqui! O cara é verdão! O cara é verdão! O cara é verdão! Tô ganhando! Vou jogar pra longe eu vou dar poder! Se eu tiver energia! Sai doidão! Nossa! Não vou perder velho! O cara defendeu mano! Nem lembrar que dá pra defender! Tem tem tem! Tomou! Beleza! Então é isso players! Esse foi Dragon Warrior Legend! Valeu falou! E até mais!